O Rato Ruiu a Rupa do Rei de Roma do rei de Roma, em Roma, roupa do rei, o rato roeu a roupa do rei de Roma, em Roma, a roupa do rato roeu. Atrás da pia tem um prato, um pinto é um gato, a pinga a pia, esqueci tua pia, pinga a pia e atrás da pia tem um prato, um pinto é um gato, pinga a pia para o prato, pia o pinto é um gato. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato, pinga a pia para o prato, pia o pinto e mil gatos. Atrás da pia tem um prato, nossa isso aí é mais difícil, eu não conheci ela não. Atrás da pia tem um gato, um pinto e um gato, pinga a pia para o prato, pia o pinto e mil mil gatos. Olha o saco dentro do saco, o saco ta dentro do saco, o saco ta batendo papo soltando vento. O saco, olha o saco dentro do saco, o saco com o saco dentro, o saco batendo papo e o papo soltando vento. Olha o saco dentro do saco, o saco batendo papo e o papo soltando vento. Olha o saco dentro do saco, saco no saco dentro, o saco batendo papo e o papo soltando vento. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo, nossa eu já esqueci, que o tempo tem tanto tempo que nem o tempo. Acho que é assim. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo é. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo tem? Aranha arranha a jarra, a jarra arranha a aranha, aranha e a jarra arranham a rota de aranha.